Fala galera bruto, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês a alimentação do Aquiles já se inscreve aí, já deixe seu like, compartilha esse vídeo e bora lá então galera, olha como vocês podem ver, tá muito seco o tempo, mas o Aquiles não perdeu o corpo, graças a Deus o Aquiles tá bem gordinho, olha o corpo do Aquiles e vocês vão ver agora a situação do pasto olha só, como o pasto tá degradante, tá muito seco, tá muito, muito seco espero muito que chova, pelo menos as nuvens são de chuva, vem chuva, vem chuva, pelo amor de Deus, bem, bem tô quase fazendo a dança da chuva aqui então galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês agora, agora, nesse exato momento qual alimentação eu tô dando pra Aquiles aí, ó, escreve, deixa o like e vem comigo e aí gente, tô dando aí pra Aquiles é um farelinho de trigo, fubazinho e um capim de todos esses itens que eu tô dando pra Aquiles, o indispensável aí, ó, como vocês podem estar vendo aí, ó como vocês veem, farelinho de trigo, capim, fubazinho, o indispensável é o capim, gente vocês tem que estar tendo capim, capim indispensável vou estar mostrando pra vocês, ó ali a gente plantou o quadrinho de capim pra tirar a muda, aquilo ali é o capim azul tá vendo? Vocês tem que ter na casa de vocês cerca um pedacinho aí, planta o capim, indispensável é o melhor método que você pode estar tendo mais barato, o mais eficaz porque muita gente pergunta, a ração, qual ração que você compra? qual ração que é mais barata? não, gente, bora partir pro capim porque o capim é o melhor ó, mais uma vez, mostrando pra vocês o seco do pasto e, pelo amor de Deus, chuva, desce então eu vou mostrar pra vocês, mais uma vez ele comendo aí, como vocês podem estar vendo o capim, como eu já falei, indispensável gente, o salzinho também uma aguinha fresquinha, limpinha pra manter seu cavalo hidratado, saudável vou mostrar mais uma vez martelar mais uma vez um moitinho de capim que vocês tem que estar plantando, gente eu digo isso por experiência própria pra vocês não passar apertado no período de seca qualquer cercadinho que você plantar o capim principalmente o capim azul dá bastante capim então vocês tem que estar investindo aí, ó como é que ele está, ó vocês gostaram desse vídeo, gente? já deixa o like aí já vai compartilhando o vídeo aí, ó pra vocês verem o corpo dele graças a Deus, ele não emagreceu e vocês verem como é que está o pasto, né? pois é então já deixa o seu like inscrevam-se muito no canal compartilha esse vídeo aí, ó pra tá ajudando a gente até o próximo vídeo, galera fui! tchau 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 tchau